A galera ficou maluca, pô. Tá postando tudo bandeira da cidade de Deus no meu subérgio, galera. Esse aqui vai ser o último vídeo e vai ser exclusivo disso que eu vou ficar analisando bandeira de municípios seus, beleza? Vocês tão mandando muito, galera. Eu vou vir umas aqui, eu vou julgar a bandeira. Eu sou julgador, julgo sim. Se você é contra julgar os outros, você não pode me julgar porque eu estou julgando alguém, não concorda? Enfim, vamos ver a primeira bandeira que é o Atalbate. Ahn... Bandeira da grávida, é verdade. Per Aspera Pro Brasília. Tá esperando pra Brasília, galera. Confia, essa é a tradução correta. Tá, deve ter um bandeirante aqui, um soldado. Não sei especificamente o que é, deve ser da cavalaria. Sempre vai ter alguém muito nerd de ser. Ah, isso aqui é um cavaleiro russardo de 1723 na cidade de Taubaté, em São Paulo. O nome dele era Godofredo Augusto e morreu caindo da escada quando visitou Moscou. A bandeira é ok, viu? Não tá muito ruim, não. Bandeira da minha cidade é Xadá, Ceará. Ah, pensei que não consegui ler. Esse emblema no meio é o Monumento Pedra da Galinha. Choca. Ah, é... Primeira coisa, tem três datas aqui, né? Você tem que enviado o que se trata. 1870, não sei o que se trata. 1889, obviamente eu também não sei. O que se trata pra cidade, obviamente, né? 1967 deve ser emancipação. Era um pouco que deveria ter. Mas não tá ruim, não. Tá até bem feito, viu? Não vou mentir. Eu não achei ruim, não. Gostei. Bandeira da cidade rival de Queixadá, pelo controle do Cerdão. Queixaram a Moabins. Será que isso, meu? Eu tô descobrindo disputas internas no Brasil. De municípios. Nunca pensei que eu descobri isso vendo bandeira. Eu não gostei, não. Eu tô mais com a outra, hein, galera? Eu tô contra essa aqui. Bandeira da minha cidade. Ruim, eu sei. Mas é uma bandeira de uma escolhinha de futebol, na minha opinião. Bandeira da minha cidade. Nova Hamburgo? Ok. Bandeira sólida. Parece bandeira portuguesa, né? Com mistura com gaúcho no meio, né? Por causa das cores aqui. Mas eu não achei ruim. Bandeira da minha cidade. Morada, Nova Ceará. Eu também não sei porque tem duas. Hã? Tem duas? Não. Uma dessas aqui que é a bandeira, cara. Não possível ter duas. Bandeira de Ipatinga. Você é a bandeira de um país comunista, né? Ela tem aquela coroa, mas tem uma estrelinha no meio. Um município comum, né? Confiança, trabalho e progresso. Quase meteu aqui o Espírito Santo no meio. Pelotas. Não tá em pelota a bandeira. Piada. Ah, galera. Eu só vou olhar os que estão com a resolução melhor, hein? Então as bandeiras aqui estão com a resolução muito ruim. Eu não vou ver, não. Bandeira de cidade. Arco Verde em Pernambuco. Gostei, viu? Bandeira bem feita, cara. Que losango brasileiro, mas tá com a cor meio de... É bela, ué? Que tem? Na verdade, não tem nada a ver, né? É só porque é um pouco mais descolorido mesmo que a bandeira original do Brasil. Ignoro o que eu acabei de dizer. Gostei dessas listras aqui, ó. Lá atrás. Você tá vendo, cara? Tem bandeira de município boa. Dá pra fazer bandeira legal. Tem uns negócios aqui médicos do lado. Tem todas as características da bandeira brasileira. Porém, bem feita e com... Não criatividade, porque eu já vi várias bandeiras parecidas com essa aqui. Mas bem feita. Não tá mal feito. Parabéns aí, Arco Verde. Você aí, prefeito de Arco Verde que você tá vendo. Ah, mentira. Mentira. Retiro tudo que eu disse. Os números aqui tão tudo torto, pô. Olha isso aqui. 1920... Ah! Arco Verde tá torto. 1928 tá torto. Não é bandeira, mas eu tenho que compartilhar isso. Esse era o mapa da América do Sul em 1491 segundos europeus, galera. Não existia. Descobriu. Não confia, pô. Descobriu. Não tinha nada aqui. Não tinha ninguém aqui, né? Imagina. Bandeira de Jandaia do Sul. Ok. A ave sendo ameaçada. Dois Machado. Bandeira da minha cidade. Cachoeiro. Cachoeiro, esse mesmo. De Itapemirim. Espírito Santo. Diferenciada. Bandeira do Cruzeiro. Não, não, não. Isso aqui é a bandeira do... Do Ronaldo, porra. Ronaldo comprou a sua cidade? Sua cidade é uma saf, meu amigo? É? Falei isso, cara. Isso aqui é um Cruzeiro, mano. Você aí que está vendo o vídeo. Você sabia que 100% das pessoas que veem meus vídeos desde 1937 não são inscritas? Sim, isso é uma informação 100% verdadeira. Confia. Então se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo. Um passo. Só se inscrever no canal. Se não se inscreveu no canal, não vai continuar em paz, não. Isso é um Cruzeiro, literalmente. Cruzeiro FC? É isso mesmo, pô. Que isso, galera? Todo mundo fez isso ali. Esse cachoeiro é ótimo. O que significa essas listras? É uma clara referência ao Cruzeiro. As três fadas representam os três anos na série B. Por isso que dizem que o Espírito Santo, Praia de Mineiro, até tem uma cidade oficial do Cruzeirão. O Ronaldo comprou o Cruzeiro e criou um país. Cruzeiro e Adidas. Nossa, galera. É exatamente isso. É cada um na série B. Adidas. O segundo Cruzeiro. A coroa. O que é isso, cara? Bandeira da minha cidade de Juvinópolis. Tem um pombo robô nela. Eu nunca entendi a bandeira de Juvinópolis e tem pouco tempo que eu descobri que ela era assim. Eu achei bizarra, cara. Parece um pouco com o Wolverhampton, na Inglaterra, o time. Me lembra. As cores, o estilo. Assim, obviamente, tem uma engrenagem, né? Isso significa, sei lá, a cidade... Eu sei que tem muita coisa têxtil lá, né? Roupa, essas coisas. Agora, em cima, o que é isso aqui? Eu não sei. Lembra mesmo o pombo, né? Se você junta isso aqui com essa parte, um pombo robô. Mas é uma bandeira, na minha opinião, bonita e bem feita. Assim, não tem nada bizarro nela. E foge. Foge do padrão. Eu vi um comentário ali. Acabei de ler. Falou que foge do padrão e foge mesmo. Realmente incomum. Parabéns aí de Juvinópolis. Bandeira diferenciada. Bandeira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A primeira bandeira de capital que a gente viu hoje, né? Eu acho. Eu acho que de todas as bandeiras que eu vi de capital, essa com a mais cara de bandeira de interior. Muita cidade de interior que tem esse estilo, né? Bandeira da minha cidade, Flores da Cunha. Tá me lembrando. Uma bandeira italiana, obviamente, né? Inclusive, esse desenho bizarro aqui no meio. Não lembrei de Itália, por algum motivo. Sendo que, na verdade, é uma uva, né? Porque Itália vem, né? Tem essa parte aqui mais ou menos. O Oeste aqui, menorzinho no Norte e desce. Uma galinha. Uma galinha, meu irmão. Segurando dois potões de alguma coisa. De vinho, pô. Galinha cachaceira. Bandeira de Londrina, Paraná. Mano, isso aqui... O que é isso, cara? Não é possível. Aí eu fui olhar, a bandeira é essa mesmo, cara. Parece uma bandeira comunista. De alguma distopia. Olha o melhor. Esse aqui, o PT, comprou a cidade, galera. O outro foi o Cruzeiro, né? O Ronaldão. Esse aqui foi o Lula, comprou o Londrina. Londrina não é a cidade da Glaze Hoffman? Não, ela é de Curitiba. Eu errei, galera. Mas é do Paraná. Bandeira de Osasco. Essa eu já tinha visto. Eu tenho essas cores que lembra a Itália. Porque, se eu não me engano, o fundador de Osasco era italiano, né? Antes não era emancipado antes dele, né? Enfim, eu acho uma bandeira bem sólida também, viu? Só não aguento Osasco-cidade, pô. Parece Manchester City da vida. Osasco-cite, alguma coisa do tipo. Tá, essa bandeira aqui tá com a resolução horrível, mas eu vou ter que olhar. Porque a bandeira de Itabuna é claramente uma bandeira japonesa. No Japão existem diversos. Eu não sei se que cidade tem, mas eu já vi província com a bandeira parecida com isso. Bandeira da minha cidade é Blumenau. Eu acho que eu já vi uma bandeira muito parecida com essa aqui. Mas eu não sei qual país era, viu? Não é o país que existe ainda. Acho que é a Ragusa. Essas coisas aqui parecem a Ragusa. Bandeira de Jundiaí. Tá aí uma bandeira antiga, né? Obviamente essa data não é da bandeira, né? E que eu achei... Essa tá até conhecida, né? Eu achei feia, né? Essa engrenagem aqui, dependendo do que você olha, parece uma coisa radioativa. Essa combinação de coisas. Eu não gostei dessa fonte Arial 12 na bandeira. É, essa bandeira que eu não gostei. Bandeira de Joinville. Eu achei interessante o seguinte motivo. É tipo uma bandeira do Brasil, normal até aqui, né? O estilo que você tem. Um símbolo aqui do Brasil. Outro aqui parece da França. Esse aqui parece da Suíça, mas esse leão aqui com esse machado é de outro lugar, que é da Alemanha e tem um aqui que parece da Prússia. Parece uma união de reinos isso aqui. E a Micronesa no meio. Eu sei que é o Cruzeiro do Sul, eu acho que alguns espertos não falam. Bandeira de Guarulhos. Aquelas bandeiras genericonas que a gente fala. Eu gostei por causa da representatividade. Olha que interessante. Aqui no meio da bandeira. Vários tipos. Brasileiros. Interessante. Tem a cruz aqui também. Alguma coisa em cima da cruz que eu sinceramente não sei o que representa. E essa ave. Que é o que? Essa aqui eu não sei, hein? Não sei o que a ave é essa. Parece. Aquela que dá um berrão. Eu esqueci o nome. Tem uma pernona dessa. É, fica berrando. Acho que todo mundo que já morou inteiro alguma vez tá ligado do que eu tô falando. Bandeira de Cascavel. Tô decepcionado que não tem a Cascavel. Tá uma cobra aqui, mas não tá especificando que é a Cascavel. Um dia tá assim, ó. O bingoling. Bandeira da minha cidade, Fortaleza. Não sabia que Fortaleza... Tinha uma Fortaleza na bandeira. Eu achei interessante o conceito. E legal o desenho, viu? Não achei mal feito, não. Achei bem feita a bandeira. Gostei. Bandeira da minha cidade, Pato Branco. Tem um pato amarelo. O pato é amarelo. Na cidade, Pato Branco. Por que que não fez o pato branco aqui do lado? Pô. A bandeira de Balneiro Camboriú. Tem que mostrar também. A Argentina, meu irmão. A Argentina colonizou o Balneiro Camboriú, galera. Ou Uruguai. Tampouco vai pra Uruguai isso aqui. Não sei por quê. Sinto mais uma vibe Uruguaia. Próximo é a bandeira de Teófilo Otônica. Vou ter que mostrar porque parece a bandeira da Alemanha. A Alemanha se fosse, sei lá, a fazenda de Minas Gerais. Legal, velho. Tem um boi aqui que tá meio flutuando aqui, né? Porque se você for imaginar as patas do boi, estaria muito grande aqui, não? Parece que eu tô olhando o Cearão pro sol mesmo. Tá putaço. Bandeira de Dourados. Eu não sei o que que é isso, cara. O que que é isso, mano? O que que é isso aqui? Só um vídeo de dezembro de 35. No areal dozezão, cara. Bandeira da minha cidade, Pontal do Paraná. Mais uma bandeira que me lembra a Argentina. Só que tem um... Pão de açúcar. Pão de açúcar. Rio de Janeiro tem três na cidade. Só que o Pontal do Paraná... É na pontinha do Paraná. Eu espero que seja na ponta. Quer ver? Olha, eu fui ver e tecnicamente o Pontal do Paraná fica na ponta mesmo. Mas não é o mais na ponta possível. Tem cidade um pouquinho mais pra costa. Bandeira de Buritis, Minas Gerais. Eu gostei. Pô... Nossa, a voz falhou. Enfim, galera. Eles estão tentando me sabotar aqui. Os municípios brasileiros. Eu gostei porque eu não tenho a mínima ideia de que se trata essa... Essa negócio aqui. Quero ser uma árvore lá. Um cavalo com a cara muito bizarra. E a vaca também tá com um zonhão. Parece que... Tem liberdade pra todos. Só com L. Tator. Três peixes. Não sei o que que é isso. Uma espiga de milho. Um milho. Duplo. Double milho. Mandeira de Santa Maria. Distrito Federal. Eu gostei porque eu mandei num colégio. Bandeira de Cataguases. Essa aqui eu achei diferenciada, galera. Mais criativa. Bandeira da nossa cidade. Ué, mas é o Thiago... O Thiago Elbro, que será que é duas pessoas ao mesmo tempo? Ou será que eu moro lá e eu não sei. E você também tá vendo esse vídeo. Enfim, eu não tenho a mínima ideia que a cidade é essa. Porque o cara me botou. Mas bizarresma essa bandeira. Muito diferente. Não tava entendendo nada. Parece, sei lá, alguma confederação indígena lá dos Estados Unidos. Enfim, é... Mas uma vez a bandeira de Patinga. Eu não sei se eu mostrei ela ainda no vídeo. Mas é porque acho que é a sexta ou sétima que eu vejo. Deve ter um fã-clube meio em Patinga, hein? Bandeira da minha cidade. Rondonópolis. Se quiser ser o Marechal Rondon, o mais legal é que tem dois boi encarando ele mesmo. São putasso. Porque ele tava na batedoura aqui, tanto que o rio é de sangue. Olha que macabro. Bandeira da minha cidade. O Reino Unido bugado. É pior que o Reino Unido que bugou e colocaram a bandeira da sua cidade em cima do Reino Unido. Ou melhor, vocês colonizaram o Reino Unido. E colocou a bandeira de Anápolis em cima. Já que o Flanello comentou sobre as bandeiras de cidade, eu trago aqui a minha. Enfim, Prefeitura de Caxias do Sul. Eu não acho que essa aqui é a bandeira, viu? Sendo bem sério. Eu acho que você só pegou a logo do site da sua cidade. Eu acabei de entrar e de fato tem isso aí no site. A bandeira não deve ter essa barra da prefeitura. Eu achei bem feito o desenho, hein? Achei bonito. Sendo bem sério. Tá, é bandeira de Acajutiba. E tem quatro Cajus, mano. Cercando um rei da União Europeia. Entendi, galera. Os Cajus são republicanos. Eles querem derrubar a monarquia europeia que controla o Brasil. E propaga o eurocentrismo anti-brasileiro. Isso aí, ó. Acabei de criar uma teoria. Me refutem. Bandeira da minha cidade, Serra e Espírito Santo. Bizarra essa. Parece que é tipo assim. Eles pegaram uma foto. Eu quase tenho que ser uma foto antiga. Enfiou na bandeira. Bandeira da minha cidade parece com a da República Tcheca. Tá, de Pimenta Bueno. Um renome interessante. Tá, é igual a República Tcheca aqui mesmo, né? Esse triângulo aqui e tal. Só tem essas estrelas diferentes. Aí ele foi e pintou da mesma cor. Preciso ver a semelhança. É interessante. Não dá pra falar que copiou, né? As cores são diferentes. E esse design aqui também já teve em outras bandeiras. Ah, essa aqui eu achei engraçado. Da bandeira de Caetité. Porque é bem confuso o que tá acontecendo. Você tem um átomo. Ciência, galera. Você tem um diamante. A riqueza, diamante. O que que representa? Aí você tem escrito só o amor. Você tem... Você tem uma agendinha, cara. Escrito só o amor. Tem escrito ali dentro. Só o amor constrói? É isso? Eu tô ficando maluco? Ah, o cara colocou o significado, galera. Vamos ler. Ou seja, as cores principais do município, azul, amarelo e branco, cores da família do Barão de Bababá. Os símbolos são o átomo, que representa o urânio que é explorado na cidade. Oh. E a ametista, as duas principais riquezas da cidade. É interessante. E o livro que representa a educação. É, é o foda da frase. Muito importante o município precisa dar o Natal de Anísio Teixeira nos vozes educadores do Brasil. O lema latim, só o amor a edificar. Significa só o amor constrói o lema da cidade, que também era o lema da família do Barão de Caetité. Ah, então não é tudo jogado. Tem um significado. Os rupostos são folhas de mandioca e mocrânia de açúcar, que são as maiores produções da agricultura local. Não é interessante. Tudo aqui, galera, representa a cidade, né? Tá, não é bandeira de município, mas eu vou mostrar o que eu achei interessante. Algum dos meus redesenhos das bandeiras de Menejais de Pernambuco e São Paulo. Eu gostei dessa bandeira aqui. Ficou com as coisas do Brasil, o triângulo aqui de Minas, né? Porém, é o que eu mais achei legal de Pernambuco. Olha isso, cara. Eu achei que ficou perecendo um pouco um anjo do Evangelion, atrás aqui da cruz. Sabe, apesar disso não sou, não é verdade? E a bandeira de São Paulo a gente já viu. Mas acho que eu já tinha visto lá no outro sebed. Ou de mapas. Mapas não, de bandeiras. E ficou legal. De Pernambuco, então, ficou Evangelion total. Bandeira da minha cidade é a Ucrânia, caso eles louvassem aves. Difícil contra-argumentar, hein? Quer dizer, não tá no meio aqui certinho, mas é tipo a da Ucrânia. Eles adoraram. Bandeira da cidade natal da minha esposa. Tá, é o seguinte, galera. Resolução ótima, né? Você tem paz e esperança. O E fica no meio aqui do brasão, cara. Olha isso aqui, galera. Tem um E. Você vai colocar ali duas cores, né? Pra você conseguir enxergar na grama e no céu. Galera, eu dei uma olhada aqui. Eu acho que eu já vi tudo de bandeira que tinha. O município que a galera mandou. Achei mais interessante, né? Tem muitas bandeiras que são extremamente parecidas umas com as outras. Só que eu fico meio sem graça de mostrar, né? Mostrei só as mais legais. Ou mais engraçadas ou mais bonitas. Enfim, eu não vou mais ver bandeira de município. Podem parar de mandar, por favor. Mandem outras coisas, mapas com curiosidades. De melhor qualidade, por favor. Depois eu vou tentar fazer uma filtrada, galera. Tô mandando muita coisa ruim. O que é engraçado, mas, pô, toda vez não dá. Deixa eu falar que se gostou do vídeo, se inscreve no canal, se não for inscrito. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Viana, Vitor Eduardo, Zedraik. Soviético F, Baiano, Vinícius Augusto, Sigma GF, Nighthawk BR, Ricardo Freitas, Vitor Cruz, Estourando Coisas, Kelvin Lima, Henrique Orro, Thiago 4281, Samuel Ramon, Rubi de Oliveira, Javan. Heavy Mental, Anônimo, Chinês. Arthur Cassulli, Davi Vinícius, Kenzo Sakamoto, João Matias, Kenzo R, Santi, Charon e Lucas Weber Nosso. Muito obrigado por se tornarem membros.